Nesses dias de desespero Incerteza e medo Em uma salvação eu creio Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito o Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que esse o reto Muito em breve voltará Creio em Ti Que nossa fé não seja um inus Apenas notas em canções Mesmo em tentações e fraco Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vira nova traz Acredito na cruz de Cristo Acredito na cruz de Cristo Que a morte enfim venceu Acredito que esse o reto Muito em breve voltará Creio em Ti Creio em Ti Creio em Ti Até a próxima